Já bota o capacete que é som de malandro fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Vou fazer fumaça Sem neurose, sem stress Tudo sei que passa Mais uma bomba, mais um beck Pra mentir da gata Último romântico, parte de uma serenata Quero tolas de rosas na banheira Ela já sabe que Mas é de carreira solo Mas ignora o protocolo Gata, relaxa, vou te encaixar No meu colo É que a fumaça Te deixa mais leve, calma, baby Dá um trago que no sopro tudo passa Sem amor, tô tipo um cão de raça Pode falar Gostar de gêmea é meu nome Porque eu for isso e te fazer gozar Suas amigas Dizem que me odeia e pode estar Estorce de boca Prato, gato, calco Trenaline Emoção Não derruba nenhuma Gordo Adoro uma diversão Se que se amarra em mim Mas por hoje Cê é minha mulher Só não explana pra mim Se não é mais uma no meu pé Gosta de uma louca Tatuado com a cara de mau Faz bico na selfie Tira foto com meu farafal Vou fazer fumaça Sem neurose, sem stress Tudo sei que passa Mais uma bomba, mais um beck Vou fazer fumaça Sem neurose, sem stress Tudo sei que passa Mais uma bomba, mais um beck A mentira gata Último romântico Par de uma serenata Petalas de rosas na boi E ela não me deixa em paz Toda mulher dela vem por cima Sou o cara que te satisfaz Mais vizinha de Duque Nicotina Deixo você em trans Enquanto eu não estou em trans A relaxar minha menina Esquece um pouco do passado Viva o presente e viva a la vida Entra na nave, já lacra os vidros Sete segura quando tá comigo Cara na cara, pele na pele Suando com o ar condicionado frio Tive um déjà vu Dessa cena antes Meu nome fez na tattoo Me conhece de antes Me chamam pra F1 Me senti importante Com a gata do olho azul E da bunda gigante Vou fazer fumaça Sem neurose, sem stress Tudo sei que passa Mais uma bomba, mais um beck Vou fazer fumaça Sem neurose, sem stress Tudo sei que passa Mais uma bomba, mais um beck A mentira gata Gata, 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 gata